É o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te temos gostado, queremos o Teu nome agradecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome agradecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.